Veja 7 fatos sobre a morte do MC Kevin. O cantor MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite do dia 16 de maio de 2021 após cair do quinto andar de um hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As autoridades trabalham com duas linhas de investigação. Na primeira hipótese, o funqueiro teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina do hotel. Ele teria batido com a cabeça na borda. Na segunda linha de investigação, de acordo com o telejornal local da Globo em São Paulo, o cantor teria tentado passar de um quarto para outro através da varanda, e desequilibrado. A mãe do MC, Valkyria Nascimento, fez o reconhecimento do corpo do filho na manhã de segunda-feira no Instituto Médico Legal na região portuária do Rio. Em março, MC Kevin disse que iria largar a carreira e avisou que tinha voltado a usar drogas. Não espere postagens minhas, não espere mais músicas, não espere mais porra nenhuma de mim. Estou saindo das redes, não vou mais lançar álbum, nem música. Se lançarem alguma coisa minha, não foi com minha permissão. Me esquece. Esquece o MC Kevin. Não existe mais na cena do funk parei de malhar. A partir de hoje voltei a usar minhas drogas. Cansei. Mulher gosta de homem que usa droga, canalha, que não presta, que trabe. Pra que ser certinho? Vai entender. Quando tá bom, tá ruim. Quando tá ruim, tá pior ainda. Disse ele, que em abril se casou com a advogada criminalista Deolane Bezerra. Por volta das 12 horas, o corpo do artista foi liberado para o enterro em São Paulo. A mãe fez uma homenagem e postou a última foto enviada pelo filho. Valkyria contou que conversou com Kevin no final da tarde de domingo, uma hora antes do acidente. A esposa também homenageou o MC, você é e sempre será o amor da minha vida, o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus meu menino, eu sempre vou te amar. Eles haviam se casado há cerca de duas semanas. Um pouco antes do acidente que resultou na morte de Kevin, hóspedes do hotel fizeram relato sobre o encontro com o cantor. Eu subi pro quarto, meu filho ficou aqui embaixo. Viu e tirou foto com ele. Ele foi uma gracinha, meu filho ficou encantado com ele, foi muito gentil com meu filho, disse Livânia Quintanilha. Kevin esteve no Rio de Janeiro para fazer um show em uma festa clandestina na Vila Valqueire. Segundo informações da Prefeitura do Rio, reveladas pelo G1, o evento não tinha autorização e os responsáveis pela promoção já foram identificados. Então é isso pessoal, inscreva-se para apoiar o canal para continuarmos trazendo mais notícias dos famosos pra vocês. Tamo junto família!